O Seu Louvor 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 Dinheiro de braços abertos, por todos morreu Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentir-nos por ela, abenço o amor Celando, reciclando e orando, e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Ele é uma velha maravilha, faz de nada acontecer Caminhou por sobre as águas, porque ele tem poder Ele abriu o mar vermelho e o povo passou a pé O homem das mãos furadas é Jesus de Nazaré O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Mesmo a esperança morta, ele vai ressuscitar Não existe impossível, não há como duvidar O homem das mãos furadas é Jesus de Nazaré O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos furadas é Jesus de Nazaré O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Lázaro está no amor, já fazia quatro dias Também já tinha morrido a esperança de Maria De repente chega um mestre E de repente chega um mestre E diz-se um grande amor Lázaro foi para fora e o outro se assustou O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Deitado em uma cama, trouxeram um aleijado Por causa da multidão, subiram pelo telhado Chegando em frente a mestre, simplesmente ele falou Levanta na cama, trouxeram um aleijado Levanta na caminhada e o paralítico leva o amor O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Aquele que estiver triste Aquele que estiver triste Ele vai fazer sorrir Ele é o pleno coração Sem precisar de destruir Ele vai avistar os cegos E expulsar Satanás Não há coração que aguente As maravilhas que ele faz O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Sinta ele aí, sinta ele aí, sinta ele aí Sinta ele aí, sinta ele aí, sinta ele aí O homem das mãos furadas está passando por aqui Ele carregou a cruz, no caminhão caiu Mas Deus deu-lhe graça, morreu-lhe da cruz Por fim e por fim Pois bem, assim, a cruz do Salvador Maldreiro, lavado, comprego os lavados Pesada, Senhor Perante Pilatos, Jesus foi levado Como um malveitor Chegando a Ele, colhando ao mestre Assim perguntou És o rei dos judeus Disse Jesus Na verdade eu sou O meu reino eterno não é desse mundo Daqui eu não sou Foi feito assim A cruz do Salvador Maldreiro, lavado, comprego os lavados Pesada, picou Chegando ao Calvário Chegando ao Calvário O meu Salvador A coroa de espinhos A fronte sangrada Ao Pai suplicou E aos passados de dor Ficou O meu Salvador As três horas da tarde Pesada, picou Pois bem, assim, a cruz do Salvador Maldreiro, lavado, comprego os lavados Pesada, picou Fala, Jesus querido 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 Mente, fala com muito amor Vencedor para sempre Livre de ele, amor Fala-me cada dia Sempre em eterno dom Ouvi tua voz, eu quero E neste mesmo som Para teus filhos fala E no caminho bom Pela bondade os guia Apediu santo dom Quereram consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Cristo E com fervor amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre de ele, amor Fala-me cada dia Sempre em eterno dom Ouvi tua voz, eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me a tua vontade E a tua santa igreja Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantai alegremente E sempre em sempre E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre de ele, amor Livre de ele, amor Fala-me cada dia Sempre em eterno dom Ouvi tua voz, eu quero E neste mesmo som Fala-me a tua voz, eu quero